O evento FEMIT Alto Paraná é uma feira de tendência a modas e cores que reuniu expositores da Tríplice Fronteira que transmitem da sua arte para o estilo de cada um. Depois da pandemia, a primeira FEMIT busca a retomada do setor de moda e vestuário e foi um evento muito esperado pelos representantes e organizadores. A gente queria dar um destaque, queremos começar com tudo. A questão de eventos, de feiras e também, obviamente, mesclando um pouco as empresas e tudo o que Paraguai e a região produz. Profissionais de diferentes locais do Brasil e do Paraguai exibiram suas marcas e produtos que representam a cultura local. Esse hibridismo cultural, essa riqueza que a gente tem, quando eu cheguei aqui comecei a trabalhar com várias marcas, hoje eu já tenho quase no meu portfólio 30 marcas paraguaias que eu já trabalho e aqui a gente tem um resumo de algumas marcas em cima de idumentária, no caso roupa, calçado e bolsa. Mas você tem a junção disso com o artesanato local. Então a gente tem aqui o exercício em cima de uma trama de palha, aqui de uma palha local também que é super conhecida em Assunção e aqui. Entre os participantes, quem esteve no evento foram acadêmicos e egressos do curso de moda do Centro Universitário DC, que puderam expor os aprendizados que tiveram durante a faculdade em seus trabalhos. Após a pandemia do descesso que a gente teve da produção, tanto com outros rubros, a moda foi uma das mais afetadas. Hoje a iniciativa da feira é justamente onde todas as do setor industrial, também do setor artesanal que a gente, enquanto ateliêres e produtores do interior do nosso país. Roupas, sapatos e acessórios fizeram parte da feira. E para encerrar a noite com estilo, um desfile mostrando o diferencial dos expositores presentes. E para encerrar a noite com estilo, E para encerrar a noite com estilo,